Bom dia, meu nome é Daniel, sou estudante de Educação Física da UFC. Eu estou aqui, particularmente aqui na ocupação, dormindo aqui na ocupação desde domingo, de domingo para segunda. E eu vim para cá, eu vim para cá, eu comecei a frequentar aqui o acampamento, porque eu acho extremamente importante preservar essa área aqui, que é uma área que está sendo extremamente desrespeitada, é a única área verde que a gente tem na cidade, que já foi até muito desmatada com o passar dos anos. A postura que se vê de muitas pessoas é que, como se árvores mesmo, árvores e o espaço verde, onde já tem um bioma constituído, fosse uma coisa substituível, e eu acredito que não é. E eu acredito que os companheiros vieram a ocupar aqui justamente porque eles também acreditam na mesma importância desse espaço. Eu estava aqui no dia onde ocorreu o fato da invasão pela guarda municipal. Eu particularmente, eu tinha ficado acordado até as três da manhã, que a gente ficava fazendo vigia. Aí eu fiquei acordado até as três da manhã, mas aí eu estava muito cansado, eu disse, cara, os caras não vêm mais, né? Três horas da manhã eu vou dormir, iludido. Na hora que eu fui dormir, quando dá uma hora depois, mais ou menos uma hora e meia, eu sou acordado com um policial dentro da barraca onde eu estou dormindo, botando spray de pimenta na minha boca. Eu saí correndo na barraca, parecia uma barata tonta procurando a saída, desesperado. Quando eu saí da barraca já veio uma bomba de efeito moral perto do meu pé, aí eu fiquei meio tonto por causa do papo, o cara me dá um empurrão, me chama de vagabundo e disse para eu correr. Eu cheguei lá do lado de fora, encontrei com os outros companheiros, né, que já tinham sido enxotados aqui do acampamento. E a visão que a gente tinha lá de fora, aqui para dentro, era os caras simplesmente quebrando tudo, quebrando as nossas barracas, quebrando tudo que a gente tinha construído, assim, de estrutura, a dispensa, a mesa onde ficavam as comidas, tal. Não ficou nada, nada, nada. Aí acabou que, depois a gente ficou aqui tranquilo, porque a gente não tinha nem como fazer uma resistência a esses caras. Tinham por volta de 20 pessoas só aqui no acampamento e 120 guardas, cara. Não tinha nem como a gente querer fazer alguma coisa. Então, teve um momento até que foi acionado uma colega no desespero, meio que acionou o Honda. O Honda chegou por aqui, mas aí os caras da guarda já cercaram o Honda. O Honda, o capitão que estava lá, pegou e disse, meu irmão, sai fora, sai fora, que vocês não têm jurisdição aqui não, sabe? E foram intimando mesmo, assim, foram intimidando. O cara do Honda mesmo, um policial da guarda intimidando os caras. E botaram, o Honda acabou ficando intimidado, foi embora. Depois disso, eles viram que a gente estava filmando a atitude deles, eles vieram partido para cima. O cara veio com o Taze, assim, veio vindo para cima da gente, dizendo, sai, 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 eu peguei, fui para frente e botei as meninas para trás. Diz, cara, a gente está recuando, não precisa disso, não tem ninguém armado aqui e tal. Assim que eu virei de costas, ele me deu um choque de Taze. Eu saí bolando no chão aí, mas o susto foi tão grande que eu já bolei, levantei e saí correndo. Deu uns cinco minutos depois, eu estava todo tremendo por causa do Taze. Mas aí um colega caiu ali na grama e tal, atingido por estilhaço de bomba. Aí eu cheguei até e acudi. Quando eu fui acudir, o cara jogou outra bomba perto dos nossos pés de novo. Foi até o momento perto de quando o companheiro Wagner foi preso. Preso covardemente, assim, né? Porque não fez absolutamente nada. E oito policiais cercaram ele numa quina ali perto do Frangolândia. E dava um choque de Taze, porrada com tonfa. E até que teve um momento que eles começaram a derrubar as árvores aqui, né? A gente ficou desesperado, correu todo mundo pra grade. E o pessoal chorava e gritava e pedia pra eles não derrubarem. A guarda partiu pra cima de novo, jogou espuma de pimenta na gente, né? Foi até o momento onde teve espuma de pimenta, pegou na rosa, pegou no João Alfredo. Mesmo ficou com os olhos bem inchados, assim, das pessoas públicas que estavam aqui. Depois disso, começou a amanhecer, a gente aqui segurando o cordão e eles fazendo o cordão de contenção. Foi um momento onde, assim, eu fui embora pra ir fazer boletim de ocorrência. Pra ir tentar pegar minhas coisas. Por sinal, as nossas coisas que eram pra ter ido, disseram que ia pra regional, né? Não tinha coisa de todo mundo lá. As coisas que tinham, tinha bolsa de gente que, tipo, os caras tiraram tudo. Sumiram mais de 10 notebooks. Sumiram 7 câmeras digitais profissionais. Eles quebraram todas as barracas. A documentação que tinha lá, tinha gente que, tipo, os caras deixaram a bolsa e não deixaram a documentação. Tinha outros que deixaram a documentação e não deixaram a bolsa. Alguns apareceram, material que você diz é o que? Notebook? Não, não apareceu, tá sumido até agora. Sumido. Dinheiro que tinha dentro da carteira de pessoas, assim, também, foi embora. Então, foi uma atitude criminosa mesmo, sabe? No final das contas, os caras roubam suas coisas, sabe? Ainda, e você que é o vagabundo, sabe? Você que é chamado de vagabundo, que eu acho mais engraçado é isso. Eu cheguei depois a voltar ainda aqui pelo período da tarde, né? E eu não tinha mais condições físicas, assim, de acompanhar o pessoal que estava fazendo resistência. Mas eu cheguei a acompanhar o Gat, eu andando atrás do Gat, ali, o Gat e o Cotã. Que, por sinal, foi a total e completa... Foi o fim mesmo dos escrúpulos, assim, por parte do governo do estado do município. Que eu não pensava que ele fosse chegar a esse ponto, sabe? Porque eles estavam jogando bomba de efeito moral e gás lacrimogênio em cima dos carros, cara. Que estavam, assim, num engarrafamento na frente do Iguatemi. E, tipo, o gás, ele entra pelo ar-condicionado também. Então, tipo, teve muita gente que começou a passar mal. Eu vi uma senhora que parou o carro e tal, e a senhora começou a passar mal, assim. Eles estavam até dentro do próprio patrimônio particular do Iguatemi. E, tipo, eles disseram, não, que estavam tentando dispersar o pessoal. Mas, na verdade, foi uma caçada, cara. Porque os caras saíram aqui da Codismã. E eles foram até o centro de eventos caçando mesmo os militantes que estavam no meio da rua. Rapaz, o recado que eu deixo para o pinguim e para o ditador Cid Gomes é o seguinte. Meu amigo, vocês dois sabem que estão aqui de maneira inconstitucional. Tem uma resolução federal que diz que esse espaço aqui é intocável, que não pode ser tirada nenhuma flor daqui de dentro. E a Polícia Federal e a Procuradoria da República vão abrir um inquérito contra vocês, como já foi dito. E tal, porque realmente foi uma atitude criminosa. E mesmo diante disso, mesmo diante da Justiça, vocês dizendo que conseguiram eliminar pelo Poder Judiciário, entende? Ainda assim é inconstitucional. E eu digo que mesmo vocês conseguirem eliminar em cima de eliminar, cara, esse espaço aqui é um espaço do povo, entende? Eu, enquanto representação popular que eu tenho, tipo, a minha subjetividade, mas eu tenho a minha representação popular, eu reconheço que não é isso. Eu acho que a população não quer, eu acho que não é uma coisa que vai vir para o bem comum. E pode vir bomba, pode vir spray, pode vir bala de borracha, taser de novo, tonfa. Eu não saio daqui, entende? A luta daqui do cocô eu não me retiro.